Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nosso Chique e nesse vídeo eu tô trazendo uma luva com os dedinhos unidos que eu fiz com a lã família e agulha número 4. Essa luva eu fiz começando do topo, ela não tem costura e eu fiz em carreira infinita, que termina aqui. Essa luva é bem rápida de fazer, bem fácil de fazer, eu achei econômica. Eu vou colocar aqui na descrição quantas gramas gastou pra peça. Ela é boa pra quem estiver querendo fazer uma luva, mas não estiver ainda com segurança de fazer os dedinhos separados. E ela é boa também pra quem vende, porque ela é bem fácil, bem rápida de fazer. Vamos ver como faz. Mas amores, essa luva nós começamos fazendo o dedo. Então, eu faço o laço mágico. E como eu vou fazer carreira infinita, eu começo com uma correntinha, um ponto baixo, um ponto meio alto, e agora eu faço mais oito pontos altos. Com dez pontos ao todo, eu vou começar a segunda volta do dedo. Então, meus amores, eu começo a segunda volta fazendo um ponto alto no ponto baixo, um ponto alto no ponto meio alto, já no ponto de base seguinte, eu vou fazer um aumento. na sequência, eu faço mais dois pontos altos, um em cada ponto de base, e o ponto de base seguinte, eu vou fazer mais um aumentinho nessa carreira. Então, se eu iniciei com dez pontos, com esses dois aumentos, eu passei até 12. e eu vou levar esse número de pontos, até chegar à altura que eu preciso, para o meu dedo. Seus lindos, com sete carreiras, eu cheguei a oito centímetros, e olha lá, já está o tamanho bom para o meu dedo. Então, agora, eu vou arrematar essa parte. E se eu trouxe até aqui, essas carreiras feitas em pontos altos, agora eu vou fazer um ponto meio alto, um ponto baixo, um baixíssimo, e arremato. então, eu corto o fio, e o meu dedão está pronto. Agora, eu vou fazer a parte da mão. Então, eu inicio também com o laço mágico, faço uma laçada, uma correntinha, um ponto baixo, um ponto meio alto, e dez pontos altos na sequência. fecho o laço mágico, vou começar a segunda volta. Sem encerrar a carreira, eu vou fazer dois pontos altos no ponto baixo. e o terceiro ponto alto dessa volta, eu vou fazer sozinho. E eu vou repetir essa sequência. Faço uma vez dois pontos altos, no mesmo ponto de base, na vez seguinte, eu faço um sozinho. E eu vou repetir isso por toda essa volta. eu faço um ponto sozinho, na sequência, dois juntos. E com isso, eu vou chegar a 18 pontos nessa volta, não é? Terminei essa minha segunda volta, e eu sei disso, porque eu cheguei aqui nos dois primeiros pontos, nos dois de aumento. Então, nessa terceira volta, eu vou fazer dois pontos altos, nesse primeiro do aumento, e na sequência, dois pontos altos, um em cada ponto de base. E vou repetir, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base, e os dois seguintes, um em cada ponto de base. E nessas voltas, coincide sempre, no primeiro ponto de aumento da carreira anterior, que eu faço os meus dois, dessa carreira. E aí, vou repetir, um ponto sozinho, o segundo sozinho, e na sequência, dois juntos no mesmo ponto de base. E com isso, eu vou chegar a 24 pontos nessa volta. completei mais essa volta, olha lá, o início da minha carreira está aqui. Então, esse meu primeiro ponto de aumento, é o primeiro ponto da volta. Então, o início da minha volta, fica sempre, no primeiro ponto de aumento. Eu vou colocar aqui um marcador, para me facilitar, o controle do início da volta. E eu já fiz, o meu aumento, desse início de carreira. e eu fazendo o meu ponto de aumento, logo no início, fica mais fácil, para fazer o controle, da distribuição dos pontos. Então, se na outra volta, eu fiz um aumento, ou seja, dois pontos altos, no mesmo ponto de base, e dois sozinhos, nessa carreira, eu vou fazer o meu aumento, e três pontos em sequência, sozinhos. eu vou fazer três pontos altos sozinhos, para, no seguinte, fazer o meu ponto de aumento. É a mesma lógica, daquele gráfico padrão, de crochê em círculo, só com a diferença, que eu pulei a segunda carreira. e, olha lá, já cheguei em mais um ponto de base, em aumento, então, é nele que eu faço dois pontos altos. aí, então, eu faço o terceiro ponto, da sequência sozinho, o quarto sozinho, e o quinto sozinho. E, já o próximo ponto, novamente, é de aumento. Então, eu faço dois pontos altos, no mesmo ponto de base. E, novamente, o terceiro ponto sozinho, o quarto ponto, da sequência sozinho, o quinto sozinho, e, já, o seguinte, em aumento, dois no mesmo ponto de base. E vou repetindo, a cada três pontos altos sozinhos, o quarto e o quinto, em aumento. E, nisso, você vai fazendo essa sequência de aumentos, até chegar à largura que você precisa para os dedos. Eu vou fazer mais uma carreirinha aqui. Então, eu faço um aumento no primeiro ponto da volta, e, na sequência, o terceiro ponto da volta sozinho, o quarto sozinho, o quinto, e o sexto. E a repetição dos dois primeiros juntos, e os quatro seguintes, um em cada ponto de base. Três, quatro, cinco, seis, seis, e, novamente, dois pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. aqui, eu cheguei mais uma vez no meu início da volta, eu vou medir, e já está um tamanho bom. e, agora, eu vou fazer carreiras assim, com esse número de pontos, até chegar na altura para prender o meu dedão. Coloquei o marcador aqui, para ter ideia de onde é o início, e vou seguir com um ponto alto, para cada ponto alto de base. Meus amores, olha lá, já fiz duas voltas, sem aumento, e, aqui, eu estou com 10 centímetros de largura. e, eu vou repetir essas voltas até chegar aqui, na base do meu dedão. São, mais ou menos, uns 13 centímetros. Aqui, eu já tenho 6 centímetros. E, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Meus amores, eu cheguei ao tamanho que eu preciso, com 13 carreiras. Eu estou usando como referência o tamanho da minha mão, um pouquinho mais larga, que pode ser considerado tamanho único. E, se você quiser variar o tamanho para venda, na internet, tem várias tabelas indicando tamanhos. Você pode fazer variações e deixar para a pronta entrega. Então, aqui, eu já cheguei ao meu tamanho para colocar o dedão. Então, eu fiz o meu último ponto dessa sequência infinita, mais ou menos, na altura do início da peça. Não precisa ser exato, é só para ter uma direção. Aqui, eu tirei como medida, mais ou menos, uma reta a partir do início do laço mágico. E, agora, então, eu vou seguir minha carreira fazendo esses 12 pontos do dedão. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Aproveito para prender, nos primeiros pontos do dedão, o fio de arremate. E sigo fazendo a volta do dedão. Fiz todos os meus pontos do dedão. Olha lá, iniciei aqui, terminei aqui. E, agora, eu vou unir essa volta do dedão com um ponto baixíssimo. E vou seguir a parte propriamente da mão fazendo um ponto alto no ponto alto seguinte, diante de eu emendar o dedão. E, agora, eu sigo com um ponto alto para cada ponto alto de base. E, olha lá, já dá para perceber a luvinha. E eu sigo com um ponto alto para cada ponto alto de base. E, olha lá, já dá para perceber a luvinha. Chegando aqui na lateral oposta ao dedão, eu vou fazer três pontos altos juntos, ou seja, dois pontos de diminuição, né? e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Chegando aqui no último ponto alto da parte da mão, eu vou fazer ele junto com o primeiro ponto alto do dedão. Então, aqui, eu fiz mais uma diminuição de ponto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. E, olha lá, até chegar no último ponto do dedão. Eu vou fazer esse ponto aqui junto com o primeiro da parte da mão. Mais uma diminuição. E, assim, aqui, eu tenho mais um ponto em diminuição. E sigo a carreira com um ponto alto para cada ponto alto de base até chegar na lateral. Cheguei no outro extremo. Na segunda carreira, na união com o dedão, e aqui onde eu fiz, na carreira anterior, aqueles três pontos altos juntos, eu vou fazer, novamente, três pontos altos juntos. Sendo a junção de um ponto anterior, os três juntos de base e um seguinte. Então, aqui, eu tenho, novamente, então, aqui, eu tenho dois pontos em diminuição. E sigo com um ponto alto para cada ponto alto de base. chegando aqui próximo aonde eu fiz na carreira anterior dois pontos altos juntos, nessa carreira, eu vou fazer três pontos altos juntos. Sendo um ponto de base antes da diminuição, a diminuição da carreira anterior e um seguinte. E junto esses três pontos. Faço um ponto alto para cada ponto alto de base no dedão até chegar a um antes da diminuição. chegando nos pontos juntos de base, eu vou fazer três pontos altos juntos de base também em diminuição. Então, faço, novamente, um ponto alto para cada ponto alto de base. Mas, amores, eu segui a terceira volta na lateral da mão com três pontos altos juntos. Na sequência, fiz um ponto alto para cada ponto alto de base e vou manter os três pontos juntos na chegada para o dedão. Então, chegando próximo ao dedo, eu vou fazer os três pontos altos juntos como eu vim fazendo. Sigo com um ponto alto para cada ponto alto de base até chegar em um antes da diminuição do outro lado. do outro lado. Olha lá, cheguei no final do dedo, então, eu paro um ponto antes e faço esses três juntos. e agora eu vou marcar aqui essa união e vou deixá-la sendo a referência do início da volta. E tinha sido desse lado mesmo, né, que eu tinha feito o início. E agora eu vou seguir carreiras com um ponto alto para cada ponto alto de base sem diminuição nem no lateral e nem no dedão. como eu falei, chegando aqui na lateral eu não faço mais diminuição, estou seguindo com um ponto alto para cada ponto alto de base. Seus lindos, eu fiz mais duas carreiras e a terceira sem aumento. A última diminuição foi aquela que eu marquei e é essa aqui. E olha lá, aqui eu tenho três voltas. Eu estou com 19 centímetros de luva e agora eu vou começar a fazer a sanfona. e é por isso que eu parei essa carreira aqui, para ter a emenda da troca de ponto bem na lateral mesmo. Porque a gente sempre faz troca de carreira, troca de ponto, emendas, sempre a gente busca fazer nas laterais, né? Então, a partir daqui eu vou fazer pontos em relevo e eu vou seguir daqui mesmo, seguindo a carreira infinita sem início nem final de carreira. Um ponto alto em relevo para frente e para isso eu passo a agulha por trás do ponto e um ponto em relevo para trás e para esse eu passo a agulha na frente do ponto e vou alternando um para frente e um para trás por toda a volta. Fiz toda a primeira volta, olha lá, aqui está o meu primeiro ponto em relevo e eu vou fazer mais algumas carreirinhas assim, seguindo o ponto em relevo, mantendo como ele estiver na carreira anterior. quando o ponto de base está em relevo para trás eu mantenho em relevo para trás e quando está para frente eu mantenho ele em relevo para frente. Seus lindos, estou aqui com seis voltas e é nesse ponto aqui em relevo que nós temos o início da volta. Olha lá, esse eu comecei aqui e esse eu comecei aqui. Então, eu parei no penúltimo ponto para baixo, fiz o anterior em ponto alto, aí eu faço o ponto em relevo para cima em meio ponto alto, faço o ponto seguinte em relevo para baixo em ponto baixo. Gente, é o mesmo processo, a mesma pegada na base, só muda o ponto que eu fiz. Só que ao invés de fazer a laçada de ponto alto eu fiz em meio ponto alto e o seguinte em ponto baixo. O seguinte que é o último, eu faço um ponto baixíssimo e terminei a minha luva. E aqui para essa mão de luva que em lojas é considerado tamanho único, eu gastei menos do que um novelo de 40 gramas. Eu vou pesar quantas gramas eu tenho aqui e vou colocar na descrição. E olha lá, aqui no final da peça, guardando o fio direitinho, não fica desnível de carreira infinita. Não fica, né? Para a galera que fica preocupada com carreira infinita que a peça vai ficar torta, olha lá, não fica. Então, olha lá, está pronta a minha luvinha. Aqui o arremate está certinho, não está torto. Aqui a emenda do dedo não levou costura, isso facilita bastante para algumas pessoas não ter que lidar com agulha de costura, fazer tudo só no crochê. E é isso, meus amores, uma luvinha bem rápida de fazer, fácil, fácil de ajustar para o tamanho que você quiser. Se precisar de alguma ajuda, me procura. Eu usei fio família e agulha número 4, lembrando que você pode usar a agulha que você quiser e o fio que você preferir. Então, é isso, meus amores, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.